Olá pessoal, estou aqui com Roberta Cusolictis, que é diretora do Prêmio Top de Marketing da DVB Santa Catarina. É um prêmio consagrado no Brasil, com uma longevidade das maiores na categoria. Eu vou conversar com ela sobre a história do prêmio, quem se inscreve, benefícios. Tudo bem, Roberta? Oi, tudo bom, Jason? Como vai? Tudo legal. Me conta, o prêmio Top de Marketing, qual é o propósito dele? Dá uma ideia de quando surgiu, como é que ele funciona, para as pessoas terem uma noção. Bom, boa tarde, pessoal. Então, a DVB é uma entidade sem fins lucrativos, a gente surgiu em 1984 e o prêmio Top de Marketing Vendas foi o nosso primeiro prêmio criado e ele surgiu em 1986. Então, a gente está na 34ª edição esse ano e o prêmio Top de Marketing Vendas, ele tem como foco valorizar as estratégias de marketing vendas que tiveram resultados, que alcançaram resultados. Aqui se destina a qualquer tipo de empresa, né? A qualquer empresa pode se inscrever no nosso prêmio, contudo que o case seja nas áreas de marketing vendas. E qual é o perfil das empresas? Pequena, média, grande, de todos os segmentos? A gente tem, na verdade, seis categorias no qual essas empresas terão que se enquadrar e essas seis categorias são tecnologia, comunicação, serviço, indústria e... Faltam mais... Comunicação, jornalismo... São indústria, varejo... E qual é o custo para as pessoas, para as empresas se inscreverem? Quais são os envolvimentos que existem de produção? Ela vai concorrer se ganhar? Quer dizer, se as pessoas terem uma ideia, bom, eu vou escrever para buscar um prêmio importante para a minha empresa. Que despenho tem nisso? Então, o custo de quem é associado, né? Tem essa grande vantagem que o custo da taxa de inscrição, ela isenta, tem empresa que se inscrever e também as empresas, às vezes, ficam em dúvida, né? Tem mais de um case que teve sucesso, alcançou resultado e aí quer se inscrever mais de outro case, ela paga só 50% o valor da taxa de inscrição, né? Na inscrição desse segundo case. Então, para quem é não associado, R$ 490 a taxa de inscrição, a segunda inscrição tem 50%. Então, a gente quer estimular, na verdade, que as empresas inscrevam mais de um case, porque quanto mais cases participar, maior a chance também de ser premiado, não há problema de mais de uma inscrição, porém, um único case será premiado no dia do top de marketing. E qual a importância? Quer dizer, é relevante para quem ganha? O que a pessoa faz com isso? O que dá direito a ela quando ela ganha um top de marketing? Então, a DVB, ela foi criada por um grupo de empresários, né? Lá em 1984, com o propósito de a gente valorizar a marca das empresas. Então, o prêmio, ele também reconhece isso. Na hora que você é premiado, né? Dentre as 18 premiações do dia, você está valorizando tanto a sua empresa em relação à estratégia com resultado de marketing vendas, dando visibilidade também à sua empresa e ao seu time que fez acontecer isso. E qual é a previsão de realização? Quando é que ele acontece? Onde acontece? Dá uma ideia. Nós estamos ainda em agosto, finalzinho de agosto? Finalzinho de agosto. A gente está na reta final, então, das inscrições do top de marketing vendas. Então, tem tempo, dá para se inscrever até dia 13 de setembro, né? A gente está finalizando dia 13 de setembro. Do dia 14 ao dia 1 de outubro são onde a gente está fazendo as análises com o time técnico, fazendo as análises desses cases. E no dia 15 de outubro é a divulgação dos premiados. Você pode dar uma ideia das empresas que ganharam no ano passado, dos segmentos? Existe um top one, o the one? Como é que é isso? Então, vamos falar, então, por partes. Então, a gente tem seis categorias, três prêmios, são três empresas por cada categoria. Então, a gente tem 18 premiados. E aí, desses 18, os que tiverem a maior nota, o que tiver a maior nota vai ser reconhecido o top one da noite. Então, esse também foi uma inovação que a gente fez, acho que faz uns dois anos que a gente construiu esse, criou essa nova premiação para o top one da noite. Então, é reconhecido também. E qual é o critério para dar o top one? O top one, então, é a maior nota, dentre os 18 já premiados, e que teve essa maior visibilidade ali no seu case. E falando dos cases do ano passado, a gente teve vários cases muito interessantes. Então, a gente teve na categoria varejo, com a van, a van e Super Bowl, no qual eles participaram com a propaganda no momento, no horário mais nobre americano, na hora do Super Bowl. A gente teve um... O preço mais caro da propaganda mundial. Exatamente, mundial. E estava lá um catarinense. Então, reconhecendo, dando visibilidade a uma empresa catarinense, num cenário mundial, isso é super importante. E a gente também teve o caso do CDL Florianópolis, com uma campanha muito legal de conscientização, que é o Despiratize. E a gente também teve algumas outras campanhas bem interessantes. Então, assim, você que também é empresário, que também não seja não associado, participe do evento, porque o evento traz várias novidades sobre o que está acontecendo no mercado. Vou falar, então, do dia do evento. Que dia que vai ser a entrega? A entrega vai ser no dia 20 de novembro, na Fiesc, em Florianópolis. Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, Brasil. E aí tem também a entrega de um outro prêmio lá dentro. Temos. Então, vai ser uma data, assim, muito especial para a DVB. Na verdade, a gente está comemorando nossos 35 anos de DVB, né? Esse ano é um ano muito especial. A gente tem o prêmio Top de Marketing e Vendas. E a gente tem o prêmio que é do reconhecimento do profissional de Marketing e Vendas, que é o prêmio Antunes Severo. Que é um prêmio novo, né? Ele é o mais novo que a gente tem aqui na casa. E ele também está sendo nessa data. O Antunes Severo já terminou as inscrições? Ou ainda dá para indicar? Como é que está isso? Então, ele já terminou as inscrições, as indicações, e agora a gente está nas outras etapas da premiação. Que funcionam por estado, depois vem para um colegiado aqui. Como é que é a mecânica de indicação e dos finalistas? Tem uma data dos finalistas? A data dos finalistas ainda não, acho que ainda não está divulgada, tá? Mas a gente está, na primeira parte já foi feita, que foram a indicação aberta. Agora está indo para a indicação dos colegiados. E no dia da entrega do Top de Marketing do Antunes Severo, quem quiser participar tem que comprar ingresso, tem que reservar, só convidados, dá uma ideia para quem está assistindo e tem interesse em estar lá. Tá. No dia do evento, então a gente também tem no site da DVB as inscrições, para quem quiser participar, que não seja associado, pode se inscrever e comprar a sua inscrição lá. A gente estimula muito que vocês participem, porque como eu comentei, vai ser um evento muito especial, com três grandes comemorações. As empresas associadas também têm disponibilidade de convite para os seus colaboradores e os que estão patrocinando também estarão lá. Muito bom. Agora você pode falar com o público que está acontecendo aqui, dar uma mensagem final. Alguma coisa que você queria falar e que a gente não abordou, o tempo é teu ali. Bom, na verdade eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da DVB, divulgar para a sociedade catarinense, para os empresários também, que conheçam um pouquinho mais sobre o nosso prêmio, que a gente realmente quer mostrar as práticas, as boas práticas de marketing e vendas. Eu, como profissional de marketing e vendas, sei o quão importante também o time ser reconhecido, valorizado nessas estratégias. Então a gente passa um ano aí de várias superações, de resultados. Então esse é o momento de a gente mostrar a marca da nossa empresa e também mostrar cases de sucesso para que outras pessoas, outras empresas também se inspirem. Muito bom. Então até novembro. Novembro. Dia 20 de novembro eu espero vocês lá na Fiesc. Ok, Roberta. Obrigado pelo teu tempo aí, pela tua informação. Bom dia, pessoal.